Abertura Com pele clara Ela é tão linda Tá difícil escolher Se a pele morrer Se a clara é boidinha Já não tá pra esconder Eu gosto das duas E de meu merguinha Já estou mesmo a ver Se quero as duas Eu fico sozinho Assim nem quero saber As duas garotas Um simples carinho Bela cabra polidinha Bela e morena Bela e menina Linda Quero te bela Com pele clara Ela é tão linda Tá difícil falar Se a pele está perto A outra não larga Mas eu vejo-te olhar Se quero as duas Fico sem ar Anda Vamos dançar Bela e morena Bela e morena Linda e doidinha Desde um beijo rolar As duas garotas E nenhuma é vida Bela e garota linda Bela e morena Bela e menina Linda e garota bela Com pele clara Ela é tão linda Com pele clara Ela é tão linda Com pele clara Com pele clara Com pele clara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.